E o governo vai criar uma secretaria para agilizar a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O Brasil já aderiu a 81 requisitos necessários para o acesso à OCDE. Quem conta os detalhes pra gente é Selma Dias, direto do Palácio do Planalto. Selma, bom dia. Oi Renata, bom dia a você e a todos. Olha, essa secretaria vai ser criada por decreto, já tem nome, viu? Vai se chamar Secretaria Especial para o Acesso à OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E será vinculada também à Casa Civil do ministro Onyx Lorenzoni. O comando, possivelmente, ficará nas mãos do técnico Marcelo Gomes, que é vinculado ao TCU. Ontem, o ministro Onyx se reuniu com o encarregado de negócios interino da Embaixada dos Estados Unidos, William Poppe. E depois dessa reunião, acabou anunciando a criação dessa nova pasta, que vai ter a função de agilizar o cumprimento dos requisitos de acesso a essa organização. E também melhorar a relação do Brasil com os outros países membros. Esse anúncio, esse processo é algo demorado, ele dura em média três anos. Mas, segundo o ministro Onyx, o governo está bem adiantado, porque já aderiu a 81 dos 254 instrumentos legais que foram exigidos. Veja aí o que disse o ministro. O Brasil caminha de maneira clara para ter um padrão de governança pública, uma relação entre o governo e a sociedade, uma relação entre o governo e os agentes econômicos, exatamente no padrão dos 36 maiores e melhores países do mundo, que são os países membros da OCDE.